Este vídeo tem um oferecimento da Kanui, toda loja com 10% de desconto para os assinantes do canal. Veja na descrição do vídeo. Você está pensando em trocar de emprego? Está se sentindo desestimulado e acha que tudo pode ser diferente? Ok, a gente respeita, afinal de contas o importante é ser feliz. Mas deixe-me apresentar alguns argumentos que podem fazer com que você tenha uma visão bem diferente do seu trabalho. Eu sou Humberto Oliveira e te convido para conhecer os piores empregos do mundo. Confira hoje no Diário do Curioso. A nossa lista começa com os masturbadores de animais. Caso você não saiba, os pesquisadores colhem amostras de esperma de animais para estudo de fertilidade ou para inseminação artificial. Para isso, é necessário uma dose de paciência e conhecimentos técnicos. A maioria usa uma sonda elétrica, que é inserida no reto do animal, ou uma vagina artificial, que serve para fazer a estimulação manual. A primeira opção, a eletroejaculação, utiliza uma espécie de sonda, que envia estímulos elétricos para as regiões inferiores do animal. O procedimento geralmente requer a anestesia do animal e é normalmente usado em moradores de zoológico. Já o uso da vagina artificial, ou AV, exige que o animal seja treinado para o procedimento. O AV é um longo tubo de látex revestido com lubrificante quente. Este é utilizado normalmente em touros. Ah, existe também a pressão digital, que é usada principalmente em suínos, que são treinados desde cedo para montarem um pequeno banco, enquanto o técnico com a luva se encarrega de dar prazer ao animal. O restante você já sabe. Nosso quarto lugar é bem curioso, já que muita gente sonha em trabalhar por lá. Mas uma coisa é fato. Ser guarda do Palácio de Buckingham não é nada fácil. Além de ficar horas de pé sem sequer poder se mover, os soldados precisam dedicar uma parte do dia limpando e passando seus uniformes e polindo suas botas, em preparação para uma das muitas inspeções que são realizadas diariamente. A disciplina dos guardas é apreciada pelos turistas, que ficam em frente ao Palácio aguardando a troca da guarda. Durante a cerimônia, uma banda marcial toca enquanto uma tropa rende a outra. Mas não pense que esta aparente passividade dos guardas seja motivo para tirar uma onda com eles. Há alguns anos, um turista colombiano acabou sendo atingido por um soldado da rainha, enquanto fazia uma graça machando ao lado dele. Segundo o jornal britânico, a atitude do turista teria sido motivada pela informação de que os guardas nunca deixam seu posto, a menos que uma ameaça para a realeza se apresente. É comum ver turistas marchando ao lado dos oficiais da guarda, sem, contudo, perder a compostura. Por este motivo, o oficial envolvido na confusão foi advertido. Na terceira posição, um emprego no mínimo nojento. Que tal ganhar 100 mil reais por ano para cheirar o peido de uma outra pessoa? Isso mesmo, se você não sabia, tem gente que recebe dinheiro para cheirar os gases emitidos por outras pessoas. No entanto, é bom deixar claro que a finalidade é médica. Os profissionais precisam avaliar os traços presentes no cheiro, para ajudar os médicos em certos tratamentos. Um odor extremamente mal cheiroso pode indicar infecção bacteriana no intestino, enquanto que um cheiro voltado para a carne pode apontar até mesmo a presença de sangramentos ou tumores no sistema digestivo. Presença de cheiros como o alho indica também que o alimento está sendo consumido em excesso, o que pode causar inflamações no intestino delgado e grosso. Ah, se você está pensando que qualquer pessoa pode aceitar o cargo, está muito enganado. Os cheiradores profissionais precisam ter entre 18 e 45 anos, não podem beber ou fumar e também não podem ter qualquer tipo de problema nasal. E na segunda posição, os limpadores de esgoto. Em Calcutá, na Índia, a profissão de mergulhador de esgoto é um meio de sobrevivência apesar de tudo. Em um dia normal de trabalho, estes homens se espreme dentro de bueiros repletos de dejetos humanos e sedimentos. Equipadas apenas com uma enxada e uma barra de ferro, esmergulham na lama preta e grossa dos esgotos para tentar desobstruí-los. Mas o mais curioso é que a remuneração é absurda, em média R$ 9,50 por dia e uma garrafa de bebida alcoólica. De acordo com o presidente da Comissão de Limpadores de Esgoto de Nova Delhi, quase 70% dos empregados acabam morrendo em função das condições de trabalho. A Índia é uma das economias que mais crescem no mundo, mas a pobreza continua generalizada, com uma estimativa de 42,5% das crianças sofrendo de desnutrição. Talvez isso ajude a justificar essa necessidade. No topo da nossa lista, vamos falar de um profissional ao invés de um emprego. Há alguns anos, Helge Zillen prestou seu corpo para estudos aprofundados no combate à malária. Tudo que ele teve que fazer foi ser picado por centenas de mosquitos, como se fosse uma isca viva. Zillen era pesquisador do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas dos Estados Unidos, e viajava o mundo tentando conseguir o maior número de insetos. Numa só noite, ele levou cerca de 3 mil picadas, e conseguiu rapidamente capturar 500 mosquitos. Pronto, o trabalho concluído e dois anos de tratamento para livrar-se da malária. É bom lembrar que ainda não existe vacina inciente contra a malária, apesar de haver esforços no sentido de desenvolver uma. E agora que você conhece estes empregos maravilhosos, já pode tentar ter um dia de trabalho mais aceitável, não? Nos vemos em breve. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri